Você já ouviu falar de umas manchinhas pretas no campo de visão? Uns pontinhos pretos, flutuantes? É, isso existe! E é disso que nós vamos falar hoje com o nosso convidado, Dr. Nilton Tokunaga, no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Nilton, existe essas... O que são essas manchinhas pretas, esses pontinhos pretos, flutuantes, no campo de visão? Ela é linha. Esse tipo de situação é uma das queixas mais comuns dos pacientes que nos procuram. Esses pontos pretos são chamados moscas volantes ou floaters vítreos. Isso nada mais é do que proteínas que fazem parte da gelatina que preenche o olho. Então, a pessoa começa a ver esses pontos associados a situações em que ele está, esteja no ambiente claro. E aí, ele consegue perceber esse tipo de situação. Nossa! Quer dizer que esses pontinhos pretos, isso não é uma doença? Exatamente. Isso não é uma doença. Isso é uma alteração que ocorre na maioria das pessoas. E isso é uma coisa fisiológica. Conforme vai passando a idade, principalmente após os 40 anos, há uma alteração na estrutura dessa gelatina que preenche o olho, chamado vítreo. E a liquefação desse vítreo faz com que proteínas apareçam nesse campo de visão. Olha que interessante! E existe um tratamento, Dr. Nilton? Como esse problema é uma alteração fisiológica, então não requer nenhum tipo de tratamento. O que ocorre é que a pessoa vai se acostumando com o tempo e vai não percebendo esses tipos de alterações desses pontos no campo de visão. Olha, que interessante! Quer dizer que isso passa a ser uma coisa natural? Sim, é uma coisa natural, mas é bom frisar que essas alterações, essas sensações dessas manchas ou pontos pretos no campo de visão devem ser avaliadas por um oftalmologista, porque outros tipos de doenças podem estar associadas a esses sintomas. Como, por exemplo, em alguns casos onde o paciente pode ter uma hemorragia intraocular, onde um sangramento pode representar também esses pontos pretos, algumas situações onde você tem um descolamento do fundo do olho, pode também aparecer manchas no campo de visão. Então, toda pessoa que tem algum sintoma desse tipo deve ser avaliado. É, o acompanhamento médico é fundamental. fundamental sempre, sempre tem a orientação médica, né? É fundamental. Agora, doutor Nilton, me diz uma coisa. Existe alguma orientação quanto à questão, às vezes, de fazer algo para prevenir essas moscas volantes? Como essas alterações é um processo fisiológico, ou seja, é da natureza evolutiva da idade de cada pessoa, Então, a gente não fala em evitar uma alteração que é degenerativa. Ou seja, assim como a pessoa pode ter catarata, alterações de envelhecimento do olho, isso também faz parte de um processo degenerativo. Bom, fica aí as orientações, mas é importante, muito importante, sempre lembrar que qualquer sintoma, sempre procurar uma orientação médica. Sim, porque alguns sintomas podem estar sendo semelhantes a algumas doenças mais graves dentro do olho. É isso aí, doutor Nilton. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, em dispor aí do seu tempo, para estar aqui conosco. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.